Este capítulo começa falando de juízo. Naquele dia, o Senhor castigará com a sua dura espada, grande e forte, o dragão, serpente veloz, e o dragão, serpente sinosa, e matará o monstro que está no mar. Verso 1. É provável que este dia se refira às palavras de Isaías 26, 21, quando Deus castigaria as iniquidades de seu povo. Mas as palavras de Isaías não são apenas de juízo. Dos versos 2 a 6, há um cântico de alegria, porque a vinha, o povo de Deus, finalmente havia dado frutos. O verso 9 apresenta uma característica básica do Deus bíblico. Ele é salvador. Porém, o pecado dos israelitas será removido apenas quando todos os altares dos ídolos forem destruídos. E o capítulo termina com um toque de esperança. Em meio à destruição, Deus preservaria o seu povo. Para quem está com Deus, o juízo não é de condenação. O juízo é de salvação. Experimente esse Deus de salvação hoje. Ele tem bênçãos para você.